Gato A flor a lucir no colete, boémio da noite e do dia, pobre-te mas alegre-te da moraria. Pintaste a tinta e branco esta cidade tua, assim como quem beija a velha amiga. Os mundos vagabundos a passear na rua e as mulheres do bairro alto, com uma rosa na liga. Pintaste esta cidade toda com dois traços, em restos de cartão, com papel sujo. Trocadas no sabor de dois bagaços, o cantor pobre da esquina, uma varina ou um barujo. Foste a Lisboa chinela, que tem ordem de despejo, do prédio tosco da viala, que sabatejo. Malandro com os olhos nas pernas, de uma costureira bem boa, desenhada pelas tabernas da madragoa. Pintaste a tinta e branco esta cidade tua, assim como quem beija a velha amiga. Os mundos vagabundos a passear na rua e as mulheres do bairro alto, com uma rosa na liga. Pintaste esta cidade toda com dois traços, em restos de cartão, papel sujo. Trocadas pelo sabor de dois bagaços, o cantor pobre da esquina, uma varina ou um barujo. Pintaste esta cidade toda com dois bagaços, o cantor pobre da esquina, uma varina ou um barujo. Pintaste esta cidade toda com dois bagaços, em restos de cartão, papel sujo. Trocadas pelo sabor de dois bagaços, o cantor pobre da esquina, uma varina ou um barujo. Trocadas pelo sabor de dois